E aí galera da ForFit Club, beleza? Meu nome é Renan Corrêa, tá começando mais um vídeo aqui no canal ForFit Club. O vídeo de hoje é um assunto muito pedido. Há dois vídeos atrás, na realidade, eu pedi para comentar, porque eu falei algumas dicas e tudo mais para perder barriga, como as pessoas, o que as pessoas erram, na verdade. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui, você assiste depois. E eu falei um pouco sobre dieta, só que eu não falei exatamente os alimentos e tudo mais, como nesse vídeo de hoje. E muita gente pediu. Então, agora sim, eu vou fazer um vídeo só sobre dieta, principalmente porque começou o Desafio ForFit Club ontem. E ontem, 4 de novembro de 2019, segunda-feira, começou o Desafio ForFit Club. E tudo isso engloba muito esse vídeo. É muito importante esse vídeo para as pessoas que estão no desafio. E para todos vocês que caíram aqui também por pesquisas ou alguém compartilhou e você também não faz parte do desafio, mas quer aprender, quer saber como fazer essa dieta e seguir 30 dias com uma dieta legal, ter um resultado diferenciado, como dar uma secada, né? A dieta, ela serve para secar, mas é lógico, porque todo mundo quer ganhar músculo. Mesmo que não queira ficar musculoso, as pessoas precisam ganhar músculo para manter o corpo saudável, para manter o corpo forte. Então, quando falamos músculo, ganhar músculo, a pessoa pensa em estético, ficar grande, que é o objetivo de muitas pessoas. Mas, na realidade, ganhar músculo é manter o seu corpo forte e quanto mais fibras musculares, mais músculo e menos gordura, mais seco você fica. Então, por isso, essa dieta vai servir para ganhar músculo e definir, secar. Só que, como que faz para crescer e secar junto? É aí que vai depender de quantidade, do jeito que você está treinando, que eu já falei em outros vídeos. Então, aqui a gente vai falar mais da dieta em si, porque você quer ganhar músculo, você tem que fazer um treino para ganhar músculo, aumentar as quantidades na dieta e tudo mais. Você quer secar, você vai fazer mais aeróbio. Então, é isso que eu falei no outro vídeo. Você vai fazer mais aeróbio e tudo mais e vai fazer a dieta e ela vai te auxiliar com todo o treino que você está fazendo, a secar mais. Então, eu, Renan Correia, atleta profissional, vou passar toda a minha vivência, toda a minha experiência, tudo o que eu faço na minha dieta e vou dar meus exemplos, vou dar minhas opiniões. Porque não adianta nada eu chegar aqui e falar, coma, isso, 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 nessa quantidade. Porque, entenda uma coisa, se um dia você assistir um vídeo e a pessoa falar, ó, essa é a dieta perfeita, siga isso, isso, isso e ela passar as quantidades. Todo mundo que está assistindo vai fazer, alguns vão ter resultado, alguns vão engordar, alguns vão emagrecer. Por que, Renan? Porque, na realidade, quem passa quantidades exatas, com número de calorias e tudo mais, vai ser apenas um nutricionista, o cara que é formado nisso. Porque ele vai te analisar, ele vai te colocar numa balança lá de bioimpedância, ou ele vai tirar suas medidas, ele vai sentar, conversar, fazer uma anamnese, vai entender tudo como está a sua vida, como está a sua rotina. E, baseado em todas essas informações, que não são poucas, ele vai estruturar uma dieta para você. Por isso que eu digo, se alguém no YouTube ou em qualquer outro lugar falar, segue essa dieta aí que você vai ter resultado, não é assim que funciona. E aí você pergunta, então o que eu estou fazendo nesse vídeo? O que você vai falar? Eu vou falar os alimentos, os primeiros passos, as coisas que você precisa seguir, que é a base total para você seguir uma dieta e já ter um pensamento diferenciado. Então você vai ver como isso vai te ajudar demais. Então começando, os alimentos que eu uso e que são importantíssimos para uma dieta. Primeiro de tudo, diminuir ou até zerar alimentos industrializados. Eu, por exemplo, hoje só como comida feita mesmo. O que eu uso industrializado são os suplementos, por exemplo. Então vamos lá. Vou listar aqui os cargos, as proteínas e as gorduras boas que eu uso, porque eu acho que serve muito na dieta, principalmente nessa dieta agora para 30 dias, você quer mudar, quer fazer acontecer. Eu vou listar aqui, começando pelos carboidratos. Então, carbo, o que eu uso, o que eu acho interessantíssimo e dá para fazer ações no seu dia, no seu cardápio, na sua semana para não enjoar. Arroz branco ou integral? Eu particularmente gosto mais do branco e às vezes eu uso integral, sem problema. Eu uso muito mandioca, eu faço mandioca cozida, às vezes coloco no air fryer. Mandioquinha, faço um purê de mandioquinha, só de derreter ela na panela mesmo, não ficar acrescentando coisa para ser um purê. Deixa ela lá cozinhando até ela derretendo e ela vai virar um purêzinho, põe salzinho e já era. Então, por exemplo, esses três cargos que eu uso bastante no meio do dia, na dieta, nas quatro refeições intermediárias. E aveia em flocos, eu gosto de flocos finos normalmente, eu uso na primeira refeição com whey protein, põe um scoop de whey, 100 grameiras de aveia, misturo bem e faço um mingauzinho de aveia com whey. Às vezes eu ponho umas frutinhas, vocês veem no meu story sempre isso e faço um meletão. Então, essa é a minha primeira refeição, por exemplo. De carbo, então, ficou arroz, mandioca, mandioquinha e aveia. São apenas esses quatro alimentos que eu uso de carbo. Proteínas. Carne vermelha, carne vermelha magra. Quando eu não tinha tanta condição, eu usava mais a 100, que é uma carne mais barata. Hoje eu consigo comprar uma carne um pouquinho melhor, então eu sempre procuro a promoção. Ou de colchão duro, ou de colchão mole, ou de patinho. O que tiver em promoção, eu levo. Uma dessas três. E aí você entra um preço bom de uma dessas três e eu acabo fazendo. Aí eu faço carne moída. Pode ser filé e você fazer grelhada? Pode. Frango é a mesma coisa, eu compro peito de frango, ponho na panela lá, depois eu faço o balanço, a panela de pressão, tudo assim, e consigo fazer o frango desfiado. Pode ser grelhado, Helena? Pode ser grelhado também, não tem problema nenhum. Ovos. Ovos também entra muito na dieta. É um alimento baratíssimo e muito bom. E peixe. Pode ser tilápio, peixe branco, peixe mais magro também. Por exemplo, salmão tem, dá pra entrar, mas pouquíssimas quantidades, mas tem mais gordura. Então fica mais restrito. Então de proteínas, apenas essas. Apenas não, porque dá pra fazer muitas variações na realidade. Então frango, carne vermelha magra, ovos e peixe. São quatro variedades pra você ter no seu cardápio. Gorduras boas. Raramente eu uso a pasta de amendoim, mas se precisar dá pra comer uma colherzinha de sopa. E o que eu gosto bastante é o abacate. O abacate é uma gordura boa, sensacional. Dá pra também comer um meio abacate, coloca um pouquinho de rei antes de dormir na ceia, é bem legal. E também a gema do ovo, que tem um pouquinho de gordura boa. Então quando você for fazer um ameletão, por exemplo, eu sempre ponho, por exemplo, vou usar seis ovos. Eu deixo dois ovos inteiros e quatro claras. Então sempre uso um pouquinho da gordura da gema, não tenho erro. Então se for ver os alimentos que eu uso, são esses. Esses cargos, essas proteínas e essas gorduras boas. Apenas. E aí como que eu faço? Então vou dar um exemplo da dieta pra você seguir. E aí claro, isso aqui é um exemplo, algo que eu faço, relembrando isso pra ninguém ficar falando não, mas e aí a quantidade, não sei o que. Eu vou dar um exemplo das minhas quantidades. E claro, você vai precisar de um nutricionista, você vai precisar pelo menos pesquisar o quanto você gasta de caloria pra ver. Porque cada um tem um peso. Hoje eu tô com 108 quilos. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que estão assistindo, que é molecada, adolescente, pode ter um obeso, pode ter um magrelo. Também tem toda a galera dos 18 aos 30 anos aí que já treinam, nunca treinaram, pode ter o obeso, pode ter um magrelo, pode ter o bolado. Então tem muita gente que tá me assistindo, eu não posso passar uma quantidade específica. Isso é errado. Se alguém passar, tá errado. E tem até idosos. Pessoal mais velho que me assiste, 50, 60 anos e às vezes quer ter um direcionamento. Então só de ter esses alimentos que eu falei, já é um diferencial absurdo parar de comer industrializado. Ah Renan, mas o que mais você come? É isso que eu como. Ah, mas não tem no seu armário? Não, não tem. Não tem nada industrializado, não compra outras coisas. Só esses alimentos. É isso que eu preciso. Esses nutrientes são essenciais, são muito bons. Esses cargos, proteína, gordura boa. É isso que você precisa no seu dia a dia. Depois dá pra mudar, dá pra ir um profissional e ele te passar variações. Lógico. Tem gente que gosta de comprar iogurte, sem lactose, zero, não sei o que. Eu não sou, é aquilo que eu falei, eu não sou muito chegado nos industrializados. Mas tem opções, tem algumas coisas que são boas. Não quer dizer que tá errado, não quer dizer que é ruim. Mas tem que saber comprar, tem que saber usar na medida certa e tudo mais. Então as quantidades, por exemplo, como eu falei na minha primeira refeição, 100 graminhas de aveia, um medidor de whey, faz um mingauzinho e eu ponho umas frutinhas e um ameletão de seis ovos. Pico com tomate, ponho um pouquinho de cebola, sal, pronto. Segunda refeição, eu faço normalmente 150 gramas de carbo, então 150 gramas de arroz, quer dizer, as pessoas confundem, né? 150 gramas dos grãozinhos de arroz, que na realidade tem uma diferença do valor de carboidrato. São 150 gramas pesados de arroz, de mandioca ou de mandioquinha, mas mais 150 gramas de carne vermelha magra ou de peixe ou de frango. Normalmente eu uso mais carne vermelha, eu gosto mais, mas também uso bastante frango e raramente uso peixe. Terceira refeição, eu repito isso, 150, 150. Aí eu vou treinar, pós treino, tomo whey, vitamina, damida, tomo tudo que eu preciso ali do suplemento, durante o treino, tomo BCAA e tudo mais, mas isso não vem ao carro do suplemento, estou dando um exemplo. Aí eu dou uns 30, 40, 50 minutos, até uma hora e faço minha refeição pós treino sólida. E aí eu como de novo, 150 gramas de carbo, 150 gramas de proteína. Mais uma refeição, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta refeição, 150 gramas de carbo, 150 gramas de proteína. E antes de dormir, eu faço mais um omelete, seis ovos inteiros ou eu faço essa divisão, quatro claras e dois ovos ou às vezes coloco um abacate, coloco raramente a pasta de amendoim junto com os ovos e ponho um pouquinho de whey, faço uma panquequinha de whey, então dá pra fazer bastante variação. Então se for ver, a dieta que eu sigo é tão simples, ó, ovos com aveia de manhã e ovos antes de dormir. E aí no meio são quatro refeições, carbo, proteína, carbo, proteína, carbo, proteína, carbo, proteína. E aí lógico, tem fases que eu como 200 e 200, tem fases que eu como 250, 250, então são meio quilo por refeição. Então tudo depende, então é isso que eu não posso passar, a quantidade. A quantidade é muito pelo seu peso, pelo seu gás calor, pelo seu objetivo, pela sua rotina, tudo isso interfere muito na quantidade. Mas só de você fazer um exemplo, esse exemplo que eu tô dando de ovos de manhã com aveia, quatro refeições intermediárias de três, três horas mais ou menos, né, pré-treino, pós-treino, com uma quantidade de carbo, proteína, de alimentos bons. E a noite ovos já tá muito bom. Isso tudo tirando toda a parte de folhas verdes, então salada à vontade. Ai não, mas cadê a saladinha? Tem que ter também. É que eu nem cito porque assim, nutricionalmente não é o mais importante, mas lógico, tem que ter na dieta, saladinha, vegetais também que são importantes, dá pra colocar junto. E eu, por exemplo, quando eu vou colocar vegetal, eu só coloco na segunda refeição ou na penúltima refeição. A pré e pós-treino, eu gosto só de carbo e proteína, nunca coloco salada nem vegetais. Agora na segunda e na penúltima, dá pra colocar, porque ele deixa um pouquinho mais lenta a digestão. Então eu gosto da digestão mais rápida, pré e pós-treino, pra comer, fazer a digestão bem feita e treinar, e depois de pós-treino, eu venho com tudo também. Então esses são exemplos meus, espero que vocês tenham curtido. É um direcionamento dos alimentos que você precisa pra uma dieta aí, pra seguir por 30 dias, ter esse resultado, dar uma secada, aumentar o músculo, treinar pra quem quer crescer, mandar bala nas quantidades de proteína e carbo pra dar um volume legal. Então esse é um grande direcionamento, sigam isso, comprem os alimentos, para de comprar industrializado, faz sua comida e vai pra cima. Segue lá no Instagram, Renan Forfit Club, tá tendo 30 lives por 30 dias consecutivos com 30 convidados do mundo fitness. Então começamos ontem com o Felipe Fran, hoje é com o Paulo Muzzi, amanhã é com o Horst, aí tem um monte de gente também. Então na realidade eu vou soltando no Instagram quais são os dias, quais são os horários e os convidados específicos. Então vai lá, acompanha que tá muito legal e a live, quem perdeu já era, não vai ter repetição, não vai ficar por 24 horas, tem que assistir lá junto com a gente. Fechou? Tamo junto, se inscreve aí, compartilha com a galera, manda pra quem precisa aí da dieta e tamo junto. E aí? Curtiu? 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 Curtiu?